Cético que ele mesmo se ele vê, ele fala que não é, entendeu? Só que daí quando começou mesmo a pegar preço, porque quando começou a puxar ele, que ele sentiu que puxou ele, uma lenda, falou no ouvido dele, que ele achou que era um de nós que tinha falado e não falou nada no ouvido dele, hoje ele tá mais cético, até que a mentoria espiritual, o doutor explica pra ele como é que funciona as coisas. E hoje ele tá mais ciente, hoje ele respeita mais, hoje ele acredita mais. Não achou que tomar cumba? Deus o livro, Deus o livro. Nunca roubou um dinheirinho numa maculha dele, cara, tomou um sorrinho. Não, não, Deus o livro. Como assim, cara? Aí por causa dessa situação, começou, começou o canal, o pai começou aí com nós, começou a investir, acreditar, a galera começou a curtir nossos vídeos, nosso conteúdo, só que no começo eu vou falar pra você, a gente era experiente de tudo, a gente só ia gravar o que gravava, beleza, o que não gravava, beleza. Hoje não, hoje graças a Deus a gente tá com a mentoria e a gente consegue até tentar fazer o encaminhamento daí do espiritismo, se é um local, se tiver preso no local, hoje o negócio tá bem mais profissional, hoje, com dois anos de canal a gente aprendeu bastante, eu tô estudando bastante, então hoje posso dizer que tá legal o canal, tá um conteúdo bom de se assistir e nós estamos ajudando até. Então, eu acho que é a mentora que vai ajudar a gente nessa resposta, né? Nessa, qual seria? Eu não entendi a resposta, eu pergunto. Como vocês entendem isso? Se é uma questão espiritual ou uma questão religiosa? Hoje eu entendo que o espiritual, cara, é uma coisa complexa, é uma coisa séria, não é brincadeira. Ainda mais com o conselho da doutora, ela explica muito pra nós, ela pega o nosso pé direto, porque às vezes nós dá umas, faz umas coisinhas erradas, tá no vídeo assim, sabe? Ela não pode pesado, isso aí não pode, ela puxa direto na sua orelha, mas ela tá ali pra isso, entendeu? Mas, por exemplo, o que? Por exemplo, proteção. Quando a gente vai pra uma lenda, cara, pro campo, a gente não sabe o que a gente vai encontrar, se é um espírito maligno, se é um espírito que tá preso ali, se é um espírito que não sabe, é um espírito que não sabe, às vezes tem um espírito ali, cara, que aconteceu uma morte há 300 anos naquele lugar, só que o tempo dele, a pessoa, ela pode até explicar melhor pra vocês, o tempo deles é diferente, o nosso, não é igual. Passa 300 anos pra nós, mas pra eles é um mês, dois meses. Eles não entendem, o tempo deles é bem diferente do nosso. Então, às vezes a gente tá ali, o espírito quer só, não sabe que morreu, não sabe que morreu. Ou não aceita. Não aceita, ou tá preso em alguma coisa bem material, tipo, ah, ele tem um carro, eu tenho um carro, eu gosto muito desse carro, eu amo esse carro, mas ele morre, é preso naquele carro, então o espírito dele pode provavelmente ficar preso naquele carro. E quando, assim, por exemplo, beleza, beleza, tô andando na rua, um carro passou por cima de mim e me matou. Mas eu vi esse carro vindo, beleza, eu vi. Você viu. Agora é diferente de eu morrer dormindo. Então você não sabe. Eu fui dormir feliz e dormi. Você não sabe que morreu. Tem grande diferença. Tem grande diferença. Às vezes, uma morte trágica é a entidade que mais gosta de se manifestar pra nós. As que tem mortes trágicas. Mas é a morte em si que faz isso depois? O modo da morte conta bastante. Ou é a vida que ela tá levando antes de morrer? Pode ser as duas coisas também. Mas o modo que ela morre conta bastante. Do jeito que ela pode se manifestar pra nós. Se ela for uma morte trágica, ela vai usar muito mais a sua energia pra aparecer. E quando você tá aí, e quando você tá, a gente que tá em campo, geralmente num lugar que tem mesmo um espírito, uma entidade que quer se manifestar, quer levar um recado, quer uma oração, quer uma coisa. Cara, você parece que tá numa maratona, você sai da lenda como se fosse uma maratona. Você fica ofendante. Você parece que trabalhou o dia inteiro. Você tá ali e fica dez minutos no lugar. Você parece que tá passado que você trabalha o dia inteiro ralado. Você está em casa, toma aquele banho. Então, é igual assim, sai da lenda. Sai da lenda assim. É louco.